O companhão, o Piedroso quando saia lá do Areião, que ele ia pra cidade, pra rua, às vezes ele ia lá estudar, e ele estudou seis anos de noite. Trabalhava o dia em dia, na roça, batendo feijão, ele era muito bom pra bater feijão. Arrancava o feijão, arrancava também, mas ele sempre falava nas rodinhas de proze, de covete, que gostava mais de bater o feijão. Arrancava, fazia as bandeiras, os montes, carregava lá pro terreiro onde ia bater o feijão, mas ele gostava mesmo de bater o feijão. Mas então ele falava o seguinte, que ele ia pra escola, punha o bornazinho dele no ombrozinho dele, e uma garruxinha na cintura. Quando chegava na porta da rua, ele moitava lá atrás de uma tajuba que tinha, fazia de conta que ia orinar, e saia de lá marrando a braguinha, e marrava com a imbira, imbira dessa de guaxima. Aí, quando ele saia lá de trás da tajuba, marrava, os outros achavam que ele tava orinando. Então é que um dia o copado de José Maurício descobriu. E começou a tocar e aí ele, né, vê que ele tava todo dia orinava no pé da tajuba, foi lá, depois que ele saiu pra ver se tinha orinado mesmo, que não tinha moriado nenhum lá. Aí foi ver, foi ver, tava no meio de um jornal, a garruxinha, a garruxinha, mais uma sacolinha com seis balas. Não sei pra que que levava isso, mas acho que ele tinha muito medo de assombração, o Pedro sempre foi medroso, não, por causa de assombração, né, dessas coisas malas. Só assim, Lambizão, ele tinha muito pavor de Lambizão, e Mulo sem cabeça, ele desconfiava, porque tinha uma rodada lá no corco do Areião, então o Pedrozinho era assim. Chegou a hora do Mineireis. Hora do Mineireis, com o compadre mandou baixar, Aperta o sininho, acompanhe nós aí, no Instagram, no Facebook, e também nos iTunes.